É porque o futebol, ele tem umas coisas assim bem interessantes, sabe? A gente cobra comprometimento de um jogador de futebol com o clube, com a instituição. Mas todos nós sabemos também, precisamos entender que existe um preço pela fama nessa história. O cara vem pra Maceió, como o Max estava dizendo no intervalo, o cara vem pra Maceió, cidade maravilhosa, belíssimas praias e muitas vezes quer curtir os momentos de lazer, mas existe locais e locais. Se o cara de repente for visto na praia com a família, eu garanto que não dá pano pra manga. Estava lá com a família, com a esposa, com o filhinho e tal, né? Se o cara for visto em um restaurante, não dá pano pra manga. Se o cara for visto indo ao cinema, a um teatro, não dá pano pra manga. O grande problema é que o cara tá em bar. E bar que geralmente gera barca. E o que é barca na linguagem popular pra quem não sabe? Barca é um local em que você vai pra lá e que pode acontecer tudo, até mesmo nada. Pode ir pra lá, beber, encher a cara, arrumar menininha, pá, uma musiquinha bacana, balada e tal. Isso sim. É uma coisa que, para o torcedor, é inadmissível. E pra mim, em determinadas situações também, é o preço da fama. Eu, por exemplo, sou uma figura pública e evito estar à toa em mesa de bar. Eu evito. Tem eventos que o cara pode me encontrar. Encontrei muita gente conhecida no último evento que fui, né? Muita gente conhecida mesmo. Aí, Vida Arlândia, tô sempre assistindo e tal, acompanha o seu trabalho, você tem que voltar pro rádio, aquela coisa toda. Mas sempre me reservando. Foto com um copo de cachaça. Eu lembro todas as vezes, quando eu falo isso, de Roger Gaúcho, que jogou no CRB. Era o CRB levando tromba no Rei Pelé e domingo de noite ele tava num barzinho, lá na Via Expressa, lá em cima. Com cheio de corrente, tomando cachaça e aqui, ó, pousando pra sua fotografia. Nem aí, meu irmão, nem aí. Nem aí. Então, existe casos e casos. O jogador, ele precisa se preservar porque é o preço da fama. Então, escolher um esporte que mexe com paixão, que é o esporte, que é o futebol, e tem que pagar por isso. Tem que pagar por isso. Ou se preserva, ou vai levar atacado, ou vai ser realmente perseguido, correndo riscos, inclusive, de uma reação de estranhos. Porque ninguém sabe o que é que o torcedor pode fazer. Eu lembro da história envolvendo o Adriano Gabiru, o CSA mal das pernas. O Adriano Gabiru de volta ao CSA. O Adriano Gabiru tava num barzinho. E se juntou uns seis pra dar uma pisa. Ele saiu do bar corrido. Ele saiu do bar que não pagou nem a conta. Isso é o que o futebol movimenta. É certo, Viderlan? Claro que não é. A agressão, violência, não entra nem numa discussão quando se trata de coisas relacionadas ao futebol. Mas é a reação de cada ser humano. Alguns acham que bater em jogador resolve. Eu não acho certo. Não concordo. Se fosse assim, todo e qualquer protesto que acontecesse em clube de futebol, no outro dia os caras estavam voando. Estavam voando em campo. Mas não é isso que acontece muitas vezes. Vamos ver aqui a apresentação do Vitor Ramos, com a camisa do CRB. Vamos lá. Vitor Ramos é apresentado, revela namoro antigo com o CRB. Diz que quer entrar no G4 e não sair. Tá aí então a apresentação do jovem Vitor Ramos. Tem 30 anos ainda. Pra mim é jovem, Márcio. Pra mim é jovem. Ainda tem rodagem. Ele revelou que é um namoro antigo e é bonitão, né, cara? É bonito esse cara. É isso aí não. É bonito ele, cara. É bonito. Pra mim é um cara de presença. Eu acho... Agora meter umas tatuagens meio ousadas ali no pescoço, é corajoso, né, velho? Corajoso. Meter um monte de tatuagens... É. Jogador é assim mesmo. Meter um monte de tatuagens dessas assim no corpo é ousado. Eu acho interessante a tatuagem. É ousadia, né? Ousadia total. Corajoso. Corajoso mesmo. O Vitor Ramos, zagueiro do CRB. Tem rodagem esse cara, viu? Jogou no Vasco, já jogou no Palmeiras. Já deixou o recado do torcedor. Vitória. É bom, é bom. Aí a apresentação do Vitor Ramos, a foto do homem com a camisa do CRB já, erguendo o escudo, né? Há quem gosta dessa camisa do CRB, né? Eu tenho opinião a respeito desse assunto. Acho que o CRB poderia ter feito uma camisa mais bonita, né? Mas tudo bem. Isso é a opção, né, de cada um. É, vamos lá. A opção de quem diz que o negócio é bom. Às vezes o cara vê no computador a imagem bonita quando faz a camisa. Você lembra daquela camisa banana de pijama do CSA? Eu tinha uma. A imagem daquela camisa era linda. Eu tinha uma. Na prática... Na prática não saiu bem, né? Não saiu bem. Bota aí mais aí a informação do Vitor Ramos. Vamos lá. Vitor assistiu o jogo do CRB no Estádio Repelete. Me regateando, venceu o Curitiba por 1x0. A partida do CRB será contra o Vila Nova. Mando de campo do Galo. O zagueiro brincou com a imprensa. Falou sobre o confronto contra o time goiano. E até se disse sortudo. Ele disse que pôde assistir ao jogo. A equipe jogou bem. Sinal que eu sou pé quente. Sempre bom pontuar dentro de casa contra um adversário difícil. Espero estrear bem. Já entrando no G4. O jogo de sexta-feira será difícil. Mas espero que possamos pontuar dentro de casa. Está aí o Vitor Ramos. Em entrevista para a imprensa durante a sua apresentação. Vamos fazer o seguinte, Marcos. Vamos pegar imagens do Vitor Ramos aí no YouTube. Trazer o material do jogador. Até para quem está em casa saber. Poxa, quais as características do Vitor Ramos. Como é que ele se comporta em campo. Então vamos tentar aí no YouTube buscar o material do Vitor Ramos. O CRB trazendo aí um jogador muito experiente. Acostumado a jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Grandes competições também por equipes de massa. Equipes de torcida no cenário futebolístico nacional. E o Vitor Ramos, agora vestindo a camisa do CRB. Se apresentando para a imprensa. Fala em permanência da equipe no G4. Ou seja, quanto mais tempo o CRB permanecer no G4. Ficará mais perto de um acesso para a Série A. Que é o objetivo de cada jogador do CRB nesse momento. Se tiver já o material do Vitor Ramos. Pode soltar na tela. Para que a gente possa mostrar para o nosso telespectador. Um pouco das características do novo contratado do CRB. Pode soltar aí. Vamos lá. É ele. É ele. É cabeludo. É ele. Vitor Ramos só tem um. Vitor Ramos. Vamos lá. Só no canal Esportes mesmo. Só no canal Esportes mesmo. Meu irmão, velho. Os caras torceram a imagem do Vitor Ramos. Não, é sério. Os caras torceram a imagem do Vitor Ramos da Espanha, bicho. É não, rapaz. Estou brincando. Estou brincando. É o Vitor Ramos mesmo. Estou brincando. Estou brincando. Esse é o Vitor Ramos mesmo, gente. Vai. Solta, rapaz. É o Vitor Ramos, viu? Ficaram todos com o coração na mão. O Vitor Ramos aí. É o zagueiro do CRB. A camisa 31. Os caras ficaram gelados ali. É, rapaz. Esse é o novo zagueiro do CRB. Olha aí. Olha a antecipação dele na bola. É, zagueiro duro, né, Marcio? Seguro, né, Marcio? Marrento, marrento. É seguro aí. Só que aí ele estava com o cabelinho maior, né? Sem tatuagem. É, não tinha tanta tatuagem assim no corpo, né? Nesse jogo aí, eu acho que ele fez a vida dele, viu? Porque só deu o mesmo jogo aí nos lances. Olha aí o Vitor Ramos. Camisa 31. É o novo contratado do Clube de Regatas Brasil. Foi apresentado ontem. Já tinha sido anunciado, mas foi apresentado oficialmente ontem, né? E aí, Marcio? Dá para o gasto? Pegaria uma Série A com o CSA? Rapaz, tem de... É acostumado com a Série A. É acostumado com a Série A. É acostumado com a Série A, mas... Jogando o Palmeiras. Tem de ver jogando, né? É, né? Olha aí. Deu uma cheirada ali na bola. Sabe sair jogando pelo lado direito. Bagagem tem. Sabe sair jogando pelo lado direito, Marcio. Sabe sair jogando. Traz para cá. Traz para cá. Traz para cá. Esse é o Vitor Ramos, então, contratado do CRB. Vamos esperar aí. Boa sorte para ele. Vamos a mais um rápido intervalo agora. Na volta, vamos trazer as últimas notícias, né? No último bloco aqui do Canal Esportes. Beleza, Marcio? Beleza. Vamos então tomar aquela água? Voltamos já. Preciso. Voltamos já. Voltamos já.